O código de falha P0776 está associado ao solenoide de controle de pressão B no sistema de transmissão automática de um veículo. Este código é específico para a função de controle de pressão dentro da transmissão, que é crucial para o seu funcionamento adequado. Entendendo o solenoide de controle de pressão B, o solenoide de controle de pressão B é um dos vários solenoides na transmissão automática, que direciona o fluido de transmissão sob pressão para diferentes circuitos dentro da transmissão para engatar a marcha apropriada. Ele opera sob comandos eletrônicos que são gerados pelo módulo de controle da transmissão TCM ou pelo módulo de controle do motor ECM, dependendo da configuração do veículo. Causas do código P0776 As causas para o registro deste código podem variar, incluindo Falha do solenoide de controle de pressão B pode estar defeituoso ou ter falhado completamente, problemas elétricos, falhas na fiação como curtos circuitos ou conexões soltas que afetam o solenoide, bloqueio no sistema hidráulico, acúmulo de detritos no fluido de transmissão que pode obstruir o fluxo através do solenoide. Nível baixo ou condição do fluido de transmissão inadequada ou um nível baixo de fluido ou fluido contaminado pode comprometer a operação da transmissão. Falhas no TCM e ICM, raramente, o problema pode estar no módulo de controle, que comanda o solenoide. Sintomas associados ao código P0776 Os sintomas podem incluir mudanças de marcha erráticas ou atrasadas, patinação ou trancos nas trocas de marchas. A transmissão pode entrar em modo de segurança, limitando as opções de marcha disponíveis. A luz de verificação do motor acenderá possível redução no desempenho do veículo. Diagnóstico e reparo O diagnóstico do código P0776 deve ser realizado por um profissional qualificado e pode incluir Verificação do nível e condição do fluido de transmissão para garantir que, esteja adequado, inspeção da fiação e conectores elétricos, procurando por danos ou conexões soltas, teste do solenoide de controle de pressão B, utilizando ferramentas de diagnóstico específicas, para verificar sua operação, limpeza ou substituição do solenoide, se diagnosticado, como defeituoso ou obstruído, atualização do software do TCM e ICM, se aplicável para corrigir quaisquer falhas de programação. Conclusão O código P0776 é um indicativo de problemas no solenoide de controle de pressão B da transmissão automática, que pode acarretar danos, necessitando além da troca do solenoide, o recondicionamento da caixa de câmbio e pode afetar significativamente o desempenho do veículo. Um diagnóstico preciso e um reparo adequado são essenciais para garantir a longevidade e a eficiência da transmissão. Como sempre, a manutenção preventiva, como a troca regular do fluido de transmissão, pode ajudar a minimizar o risco de problemas relacionados ao solenoide de controle de pressão. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Em breve traremos mais conteúdos para vocês. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!